Foi um sonho de leão numa praia Quatro semanas de amor em noites de luar Sob a luz das estrelas, eu e você, o seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou e cada flor do sol A saudade se enveia, meu coração te amo Não me esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia, a onda do mar apagou Em cada flor do sol A saudade se enveia Meu coração Te amo Não me esqueça Não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não me esqueça Não me esqueça Não me esqueça Eu e você 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 Obrigado.